A Secretaria de Saúde vai diminuir para menos da metade valor pago por vagas de UTIs em hospitais particulares. O sindicato da rede privada alega que o GDF deve 60 milhões de reais. O governo contrata leitos de UTIs em hospitais particulares porque os da rede pública não são suficientes para a demanda. É assim há seis anos. Mas de setembro do ano passado para cá, os hospitais alegam que não estão recebendo o pagamento do GDF. A dívida, segundo o sindicato, chega a 60 milhões de reais. Alguns já estão sofrendo dificuldades sem dinheiro para suprir os seus compromissos, sejam de medicamento, de materiais, dos próprios médicos, dos próprios serviços terceirizados que atenderam esses pacientes e não receberam. A Secretaria de Saúde nega que os pagamentos estejam atrasados e anunciou que vai mudar as regras para o aluguel de UTIs. Os preços serão baseados na tabela do SUS. Hoje o GDF paga 3.200 reais por dia por cada leito de UTI em hospital particular. Pelo SUS, esse valor cai para 1.200 reais. A alteração na forma de pagamento já havia sido recomendada pelo Conselho de Saúde do DF. Eu tenho que obedecer as determinações do Conselho de Saúde. E segundo, porque nós estamos numa situação de recurso que eu tenho que economizar para poder pagar todos os contratos. Pelo valor atual, o governo teria que pagar 147 milhões de reais por ano pelos 150 leitos contratados. Com a mudança, o valor vai diminuir para 32 milhões de reais. O Sindicato dos Hospitais Particulares alega que boa parte dos serviços já é paga com base na tabela do SUS. Apenas diárias de UTIs e o Banco de Sangue tem valores um pouco acima. Pois é, a Secretaria disse que o último pagamento foi em agosto e nega atrasos. Os hospitais informaram que só receberam 12 milhões de reais em julho e agosto. E que os outros meses não foram pagos. E que os outros meses não foram pagos.